Olá pessoal, daqui é Kiki e hoje trouxe para vocês mais um tutorial de maquiagem e neste tutorial vou mostrar como eu faço esse look. E este é um look muito romântico, muito glamouroso, que dá para ser usado em eventos tipo red carpet ou carpete vermelho ou eventos bem grandes onde vai muitas celebridades como esse que aconteceu agora em Angola, que é o Divas da Angola. Eu devia fazer esse look antes para dar mais ideia para vocês, raparigas, mas infelizmente não deu para fazer, só fiz agora. Mas eu acredito que vocês terão mais eventos do gênero, eventos onde vai muita gente, muita celebridade e então este look será o ideal, que é uma boca assim ousada e uns olhos assim com umas sombras bem levezinhas. E este tipo de looks assim, esta maquiagem, para ser usada em sítios onde vai muita celebridade, vai muita gente, em sítios onde nós estamos expostos a muita luz, muito flash, muitas câmaras fotográficas, câmaras de filmar. Então a pessoa tem que ter um certo cuidado ao aplicar os produtos, tem que aplicar nos sítios certos e fazer um contorno bem bonito, porque acredita em mim, vai haver uma câmera que vai apanhar sempre o lado mais ruim da tua cara, então não queiras dar essas razões aos paparazzis, não é? Então é preciso prestar atenção naqueles defeitos, aquelas improfeições na cara, cobrir muito bem, deixar a cara muito bem definida, porque vai ser fotografia de todos os ângulos. Eu adorei fazer esse look, acho que ficou de arrasar, muito lindo, muito glamouroso, chama a atenção de qualquer uma rapariga, de qualquer paparaz, de qualquer homem. E para quem quiser ver como eu faço esse look, é só ficar ligado e até já. Então eu vou começar desde o Primer. Primeiro vou aplicar este de Professional Primer da Benefit, e este é um Primer que ajuda a camuflar aqui os poros, aqui assim. E a pessoa tem que usar esse Primer no sítio onde acha que tem assim os poros bem visíveis. Este também é um dos segredos de Flawless Skin, ou de pele impecável. E camuflar muito bem aqui os poros. A seguir, eu vou aplicar este corretivo. Este é um corretivo para neutralizar a cor escura de manchas, de olheiras ou de coloração. Este é da Bobbi Brown. E este também é um dos segredos de Flawless Skin, ou de pele impecável. É somente cobrir as áreas onde acha que é necessário. Não a pele toda, mas assim, as áreas onde acha que tem imperfeições. Como por exemplo, tenho aqui esta mancha. que eu me queimei com straight, eu vou neutralizar já aqui. Como vocês veem, eu já distribui assim no sítio onde eu acho que vou precisar de cobertura. Assim. E logo a seguir, vou passar o meu corretor de olheiras e vou passar por cima. E esse assim, e esse corretor é que vai já cobrir completamente as manchinhas. E eu estou a fazer isso para evitar de usar muitas camadas de base, porque fica horrível. Como vocês veem, só da aplicação do corretivo e do corretor, eu já tenho a cara assim, com um aspecto mais bonito, com um aspecto assim mais perfeito. E para este tutorial, eu vou usar esta base da Estée Lauder. Esta é da Bue Light, que é a minha intensidade de 4.0, assim. E vou usar este pincel da Elf. Como vocês veem, eu já tenho a base toda aplicada. E logo a seguir, eu vou aplicar um bocadinho do meu pó. Com esta base, eu não preciso de aplicar, porque ela deixa assim, a pele com um acabamento muito bonito. Como vocês veem, não tem excesso de brilho nem qualquer coisa. Mas eu vou usar um bocadinho de pó, só para dar assim, um bocadinho de cor à minha cara. A seguir, eu vou usar esse pó da Collection 2000, e vou usar ele para definir aqui o corretor de olheiras que eu apliquei. Deixar assim, com um aspecto mais natural, e para tirar qualquer excesso de brilho. Agora eu vou começar por aplicar este Primer de Urban Decay. Este é um fixador de sombra. E de seguida, eu vou aplicar esta sombra base, e este é um Jumbo Pencil da NYX, na referência Milk. Vou aplicar aqui na pálpula móvel. E logo a seguir, eu vou usar esta paletezinha, ou este trio da MUA. Este custa só 2 libras e 50. Com essas cores assim, pink, bronzeado. E a primeira cor que eu vou usar é esta. Esta aqui, cor média. E vou usar com o meu dedo. Ou vou aplicar com o dedo. Porque eu descobri que estas sombras só... Aplica-se muito bem quando usamos assim os dedos. E estou a fazer a aplicação em toda a pálpula móvel. A seguir, eu vou pegar no meu pozinho. E vou esfumar a borda aqui da sombra. Aqui assim. Já está. Logo a seguir, eu vou aplicar esta sombra mais escura. E vou aplicar para dar assim um bocadinho de definição aos olhos, ao look. Vou aplicar só aqui na parte exterior do olho. Aqui assim. E de seguida, eu vou pegar um lápis preto. E vou delinhar a minha linha d'água. Assim. E depois, vou usar um lápis castanho. E este é o que eu uso para fazer as minhas sobrancelhas. Eu vou usar este. E vou delinhar aqui a parte superior do olho. Fazer um delinhado bem fino. Não precisa ser perfeito, porque eu depois vou esfumar este delinhado. Agora com a ajuda deste pincelzinho assim, pequenino, para esfumar. Eu vou esfumar este delinhado. Vocês veem, já está. A mesma coisa eu vou fazer na parte inferior dos olhos, aqui embaixo dos cílios. Vou passar só um bocadinho mesmo. E vou passar só um terço do olho. Ou um meio do olho. E vou fazer a mesma coisa. Eu vou esfumar. Assim já está. E para este look, eu vou usar estes cílios da Ardell. Este é 63. E vou usar esta cola da Eyelore. E volto já. Como vocês veem, eu já tenho cílios. Agora a seguir eu vou aplicar um bocadinho deste highlight, que é do meu Face Control Kit. Este assim. E vou usar aqui como highlight para este look. Vou usar só o mesmo bocadinho. E a seguir eu vou usar este rímel da Estée Lauder. Este assim. Está sendo o meu favorito do momento. Vou usar nos cílios de baixo e de cima. Primeiro vou começar os de cima. Aqui assim. E depois vou pegar outra vez nessa palete. E vou pegar na cor mais clarinha, que é esta. Vou ficar aqui dentro dos olhos. Como vocês veem, já está. E para os olhos é praticamente tudo. Assim. Agora vou fazer o resto da cara. Primeiro vou começar por contornar o meu rosto. Vou usar a Sleek Face Control Kit em meio. Assim. Vou dar mais definição ao meu rosto. E a seguir vou contornar um bocadinho o meu nariz. E vou usar o mesmo produto, que é este um pauzinho mais seguro. E depois vou usar o Highlight. Aqui em cima. E depois vou usar um bocadinho também do Highlight. Vou usar aqui em cima. Aqui em cima. Agora a seguir vou usar este blush da MAC. E este é o Stalbun. E este é um blush Pro Longwear. Quero dizer de longa duração. A seguir eu vou delinear os meus lábios. E vou usar este lábiozinho assim. E este é da Elite. Este é um Deep Violet. Assim. Vou fazer o delinhado e vou preencher os lábios. Assim. E a seguir eu vou usar este batom. E este é da Himmel. Este é o Sugar Plum. Este é assim muito lindo. Assim já está. E este é o look final. E este é o journeys. T Crazy ti temido. Isso é o mesmo. Tchau. E aí E aí Se inscreva no canal.